Daqui a pouco isso aqui vira a gente 4 horas, que negócio que tá, deixa eu ver antes de continuar, se tá tudo certo. Depois que eu aprendi esse Psy, fica mais fácil de treinar. Só chegar aqui ó, sai, tacar a mora aqui neles. Vou dar um pouquinho de amor pra eles, que eles vão se acalmar rapidinho. Mas vamos tentar não enfrentar ninguém né? O que que tá escrito aqui? Por favor, não escreva pichações nas placas. Tipo, cachorro quente ou comida de cachorro. Ah, né? Ah, eu vou na porrada mesmo, não vou ficar usando Psy não. E aí, perdão. E aí, perdão. Você já percebeu que pode arremessar os inimigos para o alto se correr pra cima deles? É muito gostoso né? É bem eficiente né? Mas eles não... Mas elas não contam como lutas de verdade. Então você não ganhará experiência. Hã? Você já sabia disso? Ou você só está fingindo que sabia? Você não está fingindo, não é? Bom, de qualquer forma, é hora de terminar isso como um verdadeiro pardão. Ah, por isso aqui tem até algum item aqui. Por isso que eu vim pra baixo. Vou se ela pôr um chapidão aqui. Fábrica, penhasco, trilhos. Fábrica, penhasco, trilhos. Fábrica, penhasco, trilhos. Tá. Quê que é você? Ah... Troupeiro reconstruído. Deixa eu... Tá, ainda falta um pedacinho de túnel. Nossa, olha a cena. Estamos aumentando o número de vaca-condas, elas são extremamente perigosas. Se você avistar uma, não se aproxime, observe-as apenas a uma distância segura. Laboratório de Quimeras. O que é uma faca-condas? Isso aqui? E por que ela é perigosa? Acho que tem um presente ali, eu quero um presente. Ah, tudo pra um pão francês. Central do Brasil, Walter Salles, Terra em Transe, Cláudio Rocha. A meia-noite eu levarei sua alma, se é do caixão. Tal quantas pulgas? Tá, mas quando eu subo aqui? Nossa! Ah, eu tenho que dar um pouquinho de amor pra eles. Tensando, tensando, tensando. Voltou? Que saco! Depois que eu vi aqui que o negócio tava ruim. Desculpa aí. Jovens, se essas são as suas chances de suar, um belo suor. Precisamos de ajuda de mesmo período na fábrica? Escanso na fábrica por aqui, tá. São 50pd por pessoa para os trabalhadores da fábrica, para os outros um bilhete para a encruzilhada custa R$250,00. Vocês são trabalhadores da fábrica? Não. Não. Olá, não aguento mais trabalhar, eu odeio isso, eu queria que já fosse de noite, aí poderia ir para Titibu, acho que você não entenderia, não é? Ah, mas para que lado é Titibu? Nem vi o que eu obtive. Vamos me equipar aqui. Tá, isso aqui é para usar com cachorro. Ou não. Tem uma máquina de vendas aqui, é só de usá-la. Tem uma máquina de vendas. 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 Ah, vamos lá Joey, trabalhar na fábrica não é nada fácil, mas a gente ganha entradas para o clube Chichibu. Então não é tão ruim assim. Tá, eu só quero saber aonde fica esse clube. Ah, vamos lá Joey. Você veio aqui na fábrica para alguma coisa? Se você estiver afim de trabalhar, tenho certeza que não te contratar. Ei vocês, seu indivíduo suspeito, o que você está fazendo aqui? Como é? Se quer o clube Chichibu? É um lugar reservado para os funcionários daqui irem aliviar o cansaço. Não é para as pessoas que não trabalham na fábrica. Você precisa mesmo ir lá, é simples. Simplesmente trabalhe meio período aqui. O que me diz? Você está falando para começar um trabalho de meio período? Sim. Então isso deixa as coisas mais simples. O trabalho é transportar bonecos de massa. Primeiro por aqui e vá até o fim. Lá vai ter uma escada dessa por ela. Tá, tenho que andar ali, tenho que achar uma escada. Embaixo você vai encontrar um monte de bonecos de massa. Alguns deles estão quase sem energia. Então traga-os de volta aqui para cima. Traga um de cada vez. Assim que tiver trazido três, o trabalho será terminado. Só por garantir, eu vou te dar essa planta da fábrica para você se situar melhor. Não, não. Não, não. Como assim? Não meu nome. Como assim não meu nome? Você sabe. O nome. O nome da pessoa por trás de tudo. A pessoa que puxa as cordas. Você entende? O que eu quero dizer é... O nome do jogador... Ah... Agora eu entendi. Não sabe se isso diz para poder confirmar nada demais. Você sabe como é. De qualquer forma, se você pudesse fazer isso, ajudaria bastante. O nome do jogador. Certo. Entendi. Eu fui incluindo nos nossos documentos. Agora me ouça. Não faça nada de errado, senão causará problemas para... Todas as questões disso, muito bem ao trabalho Prada e cachorro, cachorros tem coisas de cachorros pode se ocuparem Cachorro, vamos faça o seu chefe cachorro mandar Seu cachorro chefe mandar Os moleques de massa que estão com energia baixa ficam muito fracos Então dá pra identificar de cara quais são Muito bem, vá em frente Todos precisam trabalhar lá em baixo, eles estão pegando a gila para fabricar bonecos de massa E ai Nelibudo Quando eletrocutamos os bonecos de massa em energia aqui, eles voltam a se mover Parece até que essas máquinas estão nos convidando a usá-las Mas você não pode encostar nelas, as pessoas não podem encostar nas máquinas Se não leva um baita de um chocão Claro que eu nunca encostei nelas Mas eu tenho muita vontade Controle os impulsos, controle os impulsos Tá bom Pelo visto ainda não é... Deixa eu passar, caramba Tá Deixa eu passar Ah, olá Joey Você vem aqui me ver? Ou não, entendo Quando vai o Lu? O mesmo de sempre? Entendo Tá Olha os cachorros Ih, tem um porquinho ali Tá, tem que ver essa escada E ai funcionando de meio período Eu uso esse elevador para levar os bonecos de massa em energia para o Andalutério Então traga um até aqui e fale comigo Eu acho que não é esse 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 Eu acho que é esse Será que é assim que eu tenho que levar? Esse parece meio fraco pra mim. Não sei pra vocês, mas pra mim ele parece. Tá com uma cara meio estranha. Destruiu não é? Tá certo, espera um pouco. Tá, agora eu tenho que levar ele lá. Se esse cara deixar eu passar... Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Mas pensa assim de vez em quando... Ou se o jeito de pênis cura é muito chato... Manda ele calar a boca e trabalhar, valeu? Será que eu tenho que trazer os 3 aqui? Acho que é isso... Se quer que eu pare o clube titibull... Por isso que serve o teleférico aqui da distância da fábrica... Pode chegar lá rapidinho se você perder o teleférico... Mas você está pensando em escalar o penhasco, esqueça... Ah porcaria, eu fiz a minha burrada e acabei estragando um boneco de massa... Eu vou ter que arrastá-lo até o elevador e depois carregar até a entrada... Parece que eu vou ficar preso fazendo hora extra... Não... É você, Joey? Ou é outra pessoa? Será a última pessoa que eu imagino que pegaria o teleférico... Para titibull... Não sei se é questão de hoje... Todos os dias eu não vejo a hora de terminar o trabalho... Aí posso ir ao clube titibull... E aí eu posso ver toda a sensualidade da Violeta... Essa fábrica é para escavar argila... Mas ouvi dizer que... Tem um outro propósito secreto... Eu não sei se é verdade... Mas me disseram que existe um dragão incrívelmente grande enterrado no subsolo... Pelo que dizem, ele é maior que toda essa ilha... Sim, claro... Só pode ser brincadeira... Tá, mas preciso achar outro boneco... Para desmover... E sem energia ainda... E sem energia ainda... Esse também... Esse também... Esse também... E fechar um sapo... E fechar um sapo... E fechar um sapo... E fechar um sapo... Não entra... Não entra... Um trabalho de olho... E haver mais alguns... Apenas trago um sapo... Aqui para cima... Tá... Vou voltar mais a esse ponto... Então é isso pessoal... Eu vou parar por aqui... Se você gostou do vídeo curta... Comente... Compartilhe... Não se esqueça de ser ainda não inscrito... Até a próxima... Até o próximo vídeo... Valeu... É muito ainda para fazer... Tchau... 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 Tchau...